Fala, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, finalmente eu recebi aqui o meu Poco M3. E olha que eu fui um dos primeiros brasileiros a comprar esse smartphone, mas também fui um dos últimos a receber. Eu comprei o Poco M3 na pré-venda lá no site da Banggood, né? Tudo bem que ele só seria liberado no finalzinho de dezembro, né? Mas demorou bastante pra eu colocar as mãos nele, tanto que já é fácil encontrar o Poco M3 aqui no Brasil, né? Sem precisar trazer via importação. E olha, além de tudo, ainda fui taxado, hein? Tudo bem que mesmo com o aparelho mais as taxas ainda ter ficado mais barato do que a versão vendida aqui no Brasil, a diferença não é muito grande. Então acredito que valha mais a pena você já comprar diretamente aqui no Brasil. Em todo caso, eu vou deixar o link das duas versões, tanto da importada quanto da nacional, aqui na descrição do vídeo. Se você não for taxado, aí a vantagem é muito grande, né? Mas tá sendo bastante difícil o smartphone não ser taxado, quase todos eles estão passando aí por taxação, então é bom estar ciente do risco antes de comprar. Então acredito que pela diferença pequena de preço, eu acho que vale mais a pena comprar a versão nacional, mas eu vou explicar tudo isso melhor aí em um outro vídeo. Vou fazer um vídeo só pra falar sobre a aventura que foi trazer esse Poco M3 aqui pro Brasile Geeks. E agora, né, nesse vídeo aqui eu quero falar do aparelho. É um smartphone barato e ainda assim muito bom. Na versão nacional você consegue encontrá-lo a partir dos R$ 1.250,00 aqui. E por esse preço você tem um aparelho com tela LCD IPS de 6,53 polegadas e resolução Full HD+, chipset Snapdragon 662, opções com 64 e 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, e uma bateria enorme de 6.000 mAh. O Poco M3 também traz um visual bem estiloso, bem diferente. Nesse vídeo vocês vão conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, com direito a unboxing, super raiz. Vou conhecer a caixa aqui na frente de vocês. Mas antes não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torce o Big Geek você também. Bom, então vamos aqui tirar o plástico pra gente conhecer o conteúdo da caixa. Algo que eu gosto muito dos produtos vendidos pela Banggood é que eles vêm muito bem embalados. Olha só que legal. Vem com esse plastiquinho aqui que ajuda a proteger bastante. E olha que curioso, eles mandaram um adaptador. Que curioso, né? Deu junto com a caixa. Um adaptador universal inclusive, mas pro padrão americano, não pro padrão brasileiro, né? Curioso isso. Mas vamos ao que interessa que é conhecer aqui o Poco M3. Olha só, lacradinho, bonitinho. E vamos conhecer juntos aqui o smartphone. Acho legal, né? Essas embalagens amarelas. A Realme também, né? Tá utilizando esse tipo de embalagem nos seus smartphones. É bem chamativa mesmo, né? Vamos chacoalhar aqui. Eu não lembro qual versão que eu peguei. Ah, foi amarela mesmo. E acabei optando pela amarela. Destaque, né? Pros 6.000 mAh aqui de bateria. Bateria realmente muito grande. Temos aqui de cara essa caixa, né? Vamos ver o que temos aqui, olha só. A ferramenta de emoção do SIM card. O guia do usuário. E certificado de garantia. E olha que bacana. Temos aqui também uma capinha. Pra ajudar a proteger o Poco M3. E detalhe que ela tem um pequeno relevo aqui na parte superior, olha só. Acho que dá pra vocês verem aqui melhor, né? Justamente porque a moldura das câmeras é bem diferente nesse aparelho. Aqui o Poco M3. Vamos tirá-lo. Tcharam! E galera, bonito, hein? Gostei. Eu gosto de smartphones assim que são chamativos. E o Poco M3, pela sua cor e pelo formato aqui da moldura que abriga as câmeras, tá? Com um visual bem diferente. Mas vamos ver o que mais temos aqui na caixa, né? Olha só. Temos o cabo USB numa ponta e o USB tipo-C na outra ponta. E um carregador de 18 watts. Olha que legal, hein? Apesar que parece que a potência dele é maior ainda. Aqui no detalhe dá pra ver que a potência máxima dele é de 22 watts e meio. Olha que curioso, hein? Então temos aqui um carregador bastante potente junto com o Poco M3. E por fim, mais nada na caixa, né? Infelizmente não temos fone de ouvido, mas é algo comum em smartphones da Xiaomi, né? E aqui por fim, o Poco M3, destaque pra sua tela Full HD de 6,53 polegadas, Snapdragon 662, bateria de 6.000 mAh e câmera principal traseira de 48 megapixels, né? Tá bem nem citando aqui as câmeras do aparelho. E olha, galera, eu sei que nem todo mundo gosta, né? Mas eu curto bastante esses formatos um pouquinho diferentes. Às vezes não dá certo, né? Como é o caso do Poco X3, por exemplo, que eu não gostei muito do visual. Mas aqui no Poco M3 achei que ficou bem diferente, bem usado mesmo. E um detalhe é que a tampa traseira dele, ela tem uma textura, ela é feita em plástico, é um acabamento simples, mas ela tem uma textura aqui que imita o couro, tá? Não lembro o couro na textura, né? Mas visualmente ela acaba imitando o couro. E aqui temos, né? A moldura enorme que abriga as câmeras, bem diferente também. Os sensores são três aqui no total, né? O principal tem 48 megapixels e abertura de 1.8. E temos mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4. Uma para o modo macro e outra para o modo retrato. O ponto negativo, né? É não ter uma câmera ultra-wide. E aqui temos também o flash de LED. Olha só, na lateral do aparelho temos o sensor de tais que também é o botão liga-desliga, né? Fica aqui na lateral do aparelho. E também temos o botão de volume. Aqui mostrando também a moldura da câmera traseira, né? Que fica um pequeno relevo em relação à traseira do aparelho. Então acho que é até por isso que temos a capinha, né? Com um certo relevo. Aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações e um dos alto-falantes, já que o Poco M3 traz áudio estéreo, né? Algo incomum em smartphones mais baratos. Aqui na parte inferior temos o segundo alto-falante, a entrada USB tipo C e também o microfone utilizado para as ligações. Aqui na outra lateral temos a bandeja do SIM card. Vamos tirá-la aqui. Temos aqui o formato triplo-slot, né? Permitindo utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. E o Poco M3 tem 9,6 mm de espessura e pesa 198 gramas. Boas medidas, hein? Para o smartphone que tem uma bateria de 6.000 mAh. Vamos aqui ligar o aparelho, né? Para a gente começar os testes. Olha só. Bom, aqui eu pulei as configurações para ir direto para a tela inicial, né? Para a gente já conferir como que está aqui o Poco M3. Olha só. Ele já está com a MIUI 12 e, olha, até que vem bastante armazenamento ocupado, né? 18,1 GB. Está grande aqui essa ROM do Poco M3. O total aqui dessa versão é de 64 GB, mas existe também a versão com 128 GB. Mas achei bastante espaço ocupado, né? 18 GB aqui. Lembrando que eu ainda nem conectei no Wi-Fi para fazer as atualizações. Isso aqui é o que já vem ocupado de fábrica nesse aparelho. Legal que a interface MIUI 12, ela tem bastante animações, né? Quando você vai mexendo aqui, ele vai simulando o formato de copo enchendo de água. Aqui mostrando também a bateria dele. Tem 53% nesse momento. Um pouco mais da metade da capacidade. Já vou aproveitar para mostrar para vocês a tela, né? Que tem 6,53 polegadas. É uma tela LCD com painel IPS e resolução de 2340 x 1080 pixels e com a proporção de 19,5 x 9. Aqui no detalhe vocês podem ver a câmera frontal, que tem 8 megapixels com abertura de 2.1. E ela fica nesse recorte em formato de gota, né? Aqui dá para ver também melhor os detalhes das bordas em volta da tela. A borda inferior, assim como acontece em outros aparelhos, é um pouquinho mais espessa, né? Mas o aproveitamento aqui da área frontal está muito bom nesse aparelho. E aqui mostrando melhor para vocês os ângulos de visão do Poco M13, né? A tela é grande, são 6,53 polegadas, mas ele tem uma pegada muito boa. Ele traz a gaveta de aplicativos, né? Inclusive, agora numa atualização mais recente, também está dividindo a gaveta de apps aqui, como por exemplo, jogos, personalização, compras, notícias, né? E tem a lista geral aqui com todos os apps instalados. Aqui mostrando também a barra de notificações, que você pode personalizar. Você pode usar o modelo antigo ou esse aqui, que é o modelo novo, né? Deslizando do lado esquerdo, mostra as notificações. E do lado direito, mostra o menu de funções, né? Com atalhos para Wi-Fi, Bluetooth. Para ativar também o modo escuro, olha só. Você pode facilmente ativar aqui com o toque de um botão. E o modo escuro também faz com que os aplicativos compatíveis entrem automaticamente nesse modo. Aqui, por exemplo, mostrando o aplicativo do Gmail com o modo escuro. E para desabilitar também é bastante fácil. Basta clicar novamente aqui no botão para ele voltar ao tema padrão. Está aqui mostrando também a multitarefa para vocês, que tem essa lista com os aplicativos. Um detalhe interessante, né? É que o Poco M3 suporta o aplicativo em janela. Então você segura aqui um por alguns segundos e consegue ativar o aplicativo em janela. Olha só, fazer aqui de novo para vocês. Basta segurar por algum tempo, ativa o modo janela e você pode redimensionar, né? Deixar menor ou maior e usar por cima de outros apps ou da tela inicial. Infelizmente, ele só suporta um aplicativo em janela por vez. E para você deixar em tela cheia, basta arrastar ele aqui para baixo. Olha só, ele volta aqui para o modo tela cheia. Também é possível utilizar os aplicativos em janela dividida, né? A interface aqui da MIUI 12 está muito bonita, bastante suave. Aqui mostrando também o menu de configurações. E é uma interface cheia de animações. Está realmente bastante bonita. E a resposta da interface também está muito boa aqui na maioria das vezes. Quanto ao desempenho, o Poco M3 vem equipado com o chipset Snapdragon 662, que traz oito núcleos da série Cryo 260, rodando até 2 GHz e GPU Adreno 610. O Poco M3 também vem com 4 GB de RAM e traz versões com 64 e 128 GB de armazenamento. A maioria dos jogos você vai rodar com nível de detalhes no médio, alguns deles dá até para arriscar detalhes no alto, né? Mas acredito que a fluidez vai ser um pouquinho prejudicada. A bateria tem 6.000 mAh e pode esperar aí uma excelente capacidade aqui no Poco M3. Com certeza, há mais de dois dias essa bateria deve durar. Claro que vai depender do perfil de uso, né? Mas pelo menos dois dias essa bateria deve aguentar longe da tomada. E lembrando que ele ainda vem com um carregador bastante potente, né? Com um total de 22,5 watts. Aqui mostrando o conjunto de câmeras, né? O sensor principal tem 48 megapixels e abertura de 1.8. Ele também traz suporte aqui ao modo noturno. Pelo menos nos primeiros testes eu não vi tanta diferença entre o modo padrão e o modo noturno aqui no Poco M3, né? Mas na análise completa eu vou trazer mais detalhes aí para vocês poderem conferir. Então ele traz o suporte aqui ao modo noturno. Infelizmente apenas para a câmera principal traseira. E são três sensores, né? O principal tem 48 megapixels e abertura de 1.8. Temos mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4. Uma utilizada para o modo macro e outra para o modo retrato. O modo macro tem um foco fixo e você precisa ficar a mais ou menos 4 centímetros de distância para poder ter uma boa nitidez. O Poco M3 também traz suporte ao modo HDR automático, tanto para a câmera traseira quanto para a câmera frontal. E a câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.1 e ela consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Tanto a câmera frontal quanto a traseira consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Parece ser um conjunto de câmeras simples, né? Nada muito elaborado. Mas, pelo menos o sensor principal aqui deve garantir boas fotos e bons vídeos com esse aparelho. Já vi aqui nos primeiros testes que o Poco M3 não tem estabilização de imagens para vídeos. Mas era algo que eu já esperava, já que estamos falando aqui de um aparelho de entrada. O Poco M3 traz os sensores digitais aqui na lateral. Vamos testá-lo. Olha só. Tá aqui. Ele não chega a ser instantâneo para desbloquear. Mas, tá aqui. Tá com uma boa velocidade. E também tá fazendo bem a leitura. Ele também vem com o desbloqueio facial. Esse sim, tá bem rápido, né? Olha, quase instantâneo aqui para poder fazer o desbloqueio. Aqui mostrando o áudio do Poco M3, ele é estéreo. Sai tanto aqui por baixo quanto aqui por cima. Apesar de que o alto-falante superior é um pouquinho mais baixo do que o inferior, né? Do que o principal. Esse tablet aqui possui duas opções diferentes, né? Um, mas somente com Wi-Fi. E aqui mostrando a tela do Poco M3 rodando os vídeos, né? Um display de 6,53 polegadas e resolução Full HD+. E aqui vocês podem ter uma ideia da qualidade das imagens aqui. Bom, galera, pelo menos aqui nos meus primeiros testes, o Poco M3 está se mostrando um aparelho bem interessante. Gostei muito do seu visual, mas sei que ele é polêmico e não é todo mundo que vai gostar aqui do Poco M3. Principalmente nessa versão na cor amarela, né? Mas existem também outras opções de cores, como a azul, por exemplo, que são mais discretas. Mas eu achei legal. Achei que ficou um aparelho bem diferente. Chama bastante atenção. E traz também um conjunto bem legal, né? Com uma tela Full HD+, de 6,53 polegadas. Traz também um bom desempenho, né? Com o Snapdragon 662, 4 GB de RAM, opções com 64 e 128 GB de armazenamento. Traz uma bateria monstro de 6.000 mAh e com um carregador de 22,5 watts já na caixa. Vem com a capinha também, né? Para ajudar a proteger. Deixa eu colocá-la aqui rapidinho. Está aqui a capinha do Poco M3, ó. Ficou bem legal no aparelho também. E um detalhe é que ele já vem com uma película aplicada também para ajudar a proteger. Então, além da capinha, já tem uma película que fica pré-aplicada no Poco M3. É um conjunto muito bom. Na época que eu comprei o valor dele na Banggood, estava na faixa de 800 reais. Um preço bem interessante por todo o hardware que possui, né? Mas com as taxas que eu paguei, ele saiu por volta de 1.045 ou 1.050 reais. Aqui no Brasil, você consegue encontrar essa versão com 64 GB, ali na faixa dos 1.250 reais. E na versão com 128 GB, por mais ou menos 1.450, 1.500 reais. Ou seja, a diferença de preços na versão importada com a versão aqui no Brasil, desde que você seja taxado, não é muito grande. Então, acho que até compensa mais comprar aqui no Brasil mesmo, já que você vai receber o aparelho muito rapidamente. Mas está aqui as primeiras impressões. Acho que o ponto forte dele é a sua tela e a bateria também. Talvez ele fique deixando um pouquinho a desejar na questão das câmeras, nem tanto com o sensor principal, né? Mas a câmera frontal tem apenas 8 megapixels. Ele não tem uma lente ultra-wide. Então, ele tem algumas restrições aí quando a gente falar de câmera. Mas no resto, considerando a sua faixa de preço aqui, parece ser um aparelho bem interessante. Eu vou fazer mais testes do Poco M3 e também vou contar toda a peregrinação que foi trazer esse aparelho lá da China aqui para o Brasil, fazer a importação. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, por enquanto, vão deixando o like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!